Salve família, liguei na voz, gostaria de estar pedindo que você deixasse seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho e deixe seu feedback nos comentários e segue nas redes sociais, link na descrição. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti